Cozinha Campeã, oferecimento, saudale, o sabor de fazer bem feito. Muito boa tarde, tá começando mais um Cozinha Campeã aqui na Band Minas, vocês estão bons? Hoje o programa é sobre tênis, primeiro programa, época junina que é boa demais a conta, e o meu atleta aqui hoje tem apenas 18 anos, desde os 5 anos estava nas quadras, super campeão, que é o Pedro. Você é bem-vindo, você tá bom? Eu sou joia, obrigado pelo convite. Uai, fez 18 anos agora, né? Fiz. Pedro Rodrigues, lá do Pique, Pampulha e Atcuba, eu tenho um carinho grande demais pelo Pique, porque eu cresci lá, conheço meu marido lá também, então desde criança eu corro naquelas quadras, não pra jogar tênis, mas pra fazer tudo, eu vou fazer academia, então lá é bom demais, né? Ela é, demais, deixa o treino mais leve. Não é? E aí você treina lá hoje? Sim, só lá. E como que é a sua rotina de treino? É todos os dias, como é que funciona? Todos os dias, normalmente a gente chega a 8h30, e aí a gente começa de 8h30 às 9h com alongamento, com mobilidade, e aí começa a parte física, de 9h às 10h, e aí de 10h a meio-dia a gente vai pra quadra treinar, aí a gente tem de meio-dia às 12h de descanso, aí as duas... Tá só na muleira também, né? Mediadora só é... Pra almoçar e tal, e aí depois a gente volta a treinar de duas às quatro. Vou pegar uma colinha aqui, olha, ele foi pra seleção brasileira com apenas 12 anos de idade, e aos 16, e foi campeão sul-americano na Argentina. Que isso, hein? Tão jovem, já tão... e tá em busca agora, e tá no intro do top 10 dos melhores do mundo no... Que eu adoraria infanto-juvenil. Isso. É até que idade? É até 18. Ah, então você tá no limite já. Esse é meu último ano, e aí depois eu só consigo jogar pro próximo. Aí já ficou velho, já era. Então passou dos 18, lascou. E ó, estamos em época junina, você pode ver no cenário. E aí o Pedro falou assim, claro, eu amo guinho, eu amo Nutella. Eu falei, então tá bom, vou fazer o quê então? Um pé de moça, que é clássico de pé junina, mas de ninho. Então fazer um pé de moça de ninho, coloca no telinho por cima. Bom, gostou? Então enquanto eu faço pra você, me conta. Você começou com 5 anos. Você assistia quem jogar, quem era atleta. Como é que começou essa paixão pelo tênis? Eu acho que começou por causa muito do meu pai. Ele sempre me levava pros torneios que ele jogava. Não era profissional, mas todos os lados de semana ele jogava um torneio diferente. E sempre na TV lá de casa eu tava passando tênis. Então acho que desde novinho meu pai já me deu uma raquete pra eu tentar jogar e gostei. Você assistia, mas também você tava lá do lado, na quadra com o seu pai. Sim. E quando começou o seu start pra ter um profissional do tênis? Começou quando? Eu acho que minha primeira viagem pra fora de BH, né, foi com 8 anos. E eu fui pra Floripa na semana Guga Kirchen. Acho que esse torneio não existe mais, mas era um torneio super legal, que era do Guga. Aham, que legal. E aí foi muito bom ter essa semana lá, porque aí eu vi ele pela primeira vez e me interessei mais ainda pela história dele. E por que ele ia fazer igual e aí foi. Tá muito, né? Não tem jeito. Aí com 8 anos começou a gente da parte profissional. É. Assim, não tão sério, mas... Mas de vez em quando, porque é muito criança também. Mas foi um start também pra você começar a pensar. A pensar que era isso que eu ia. E a pergunta é dar uma ligada nessa pergunta, porque é muito jovem e já tem muitas restabilidades, né? Então eu tenho certeza que a sua geração não teve esse time como você teve. Então assim, dieta, de horário, de treino, né? Acordar cedo. Você percebeu que isso faz uma diferença em sua vida também? Ou você tem essa rotina? Faz. É que não é uma rotina muito normal, né? Pra um adolescente. Pra um adolescente, é. E às vezes pode ser difícil, mas eu acho que eu entendo também que no futuro pode valer muito a pena. Demais a conta. É. Você vai ser diferenciado. E como que essa rotina hoje de alimentação é rígida? Como chama a sua nutricionista? Chama Renata. Renata Martins. Renata hoje, não tem dieta, depois você preocupa com ele aí, né? Aqui é cozinha campeã, aqui é feijuninha, tem que ter um docinho, né? Tem. E aí como é que é a sua dieta hoje? Ela é mais rigorosa, tem mais carbo, tem mais proteína? Como é que ela é? Hoje em dia a gente vai começar a fazer, eu não sei como ela chama isso, mas é uma limpeza do intestino. Ah, tá. E aí eu vou ficar 10 dias vegano. 10 dias vegano? É. Sem queijo, né? Sem queijo. Limpar tudo e depois voltar à alimentação normal. É bons testes para o corpo também, né? Isso. Até para alta performance, né? É legal mesmo. Isso. É pouco tempo, é um tempo curto que você consegue sentir. Uhum. Você é carnívoro? Eu adoro carne. Você adora carne, eu vi que você gosta de churrasco. É. Vai ser difícil. Algum perrengue chique que já vai contar para a gente. Tem que ser um trembão aí para a gente saber. Já. Conta para a gente. Eu acho que o meu treinador nem sabe disso. É mesmo? Eu acho que eu estava no torneio na Bolívia e aí o Walner, ele sempre viajou comigo, né? E aí eu tinha, a gente tinha marcado um treino lá para as 4 da tarde, 5 da tarde e a gente saiu do hotel. Só que ele já estava meio bravo comigo que eu tinha... Estava demorando. É, que eu estava demorando e tal, ele estava meio incomodado comigo. Só que aí a gente estava indo treinar e eu esqueci meu tênis. Ah, bem legal. Não tinha tênis para treinar. E aí eu falei... Você foi de quem então? Eu falei, fui de chinelo. Ah, fui de chinelo, que ótimo. E aí eu falei, ferrou, né? O que eu vou fazer? Ele já está bravo comigo e tal. Nossa, vai me mandar de volta. E aí, sorte que a gente não tinha quadro ali na hora, a gente ficou esperando ter a quadra e aí eu peguei um táxi para ele buscar meu tênis sem ele saber. Ah, deu tempo de ir voltar. Sim, sem ele saber. Não, mas eu sou ortuda, hein? Aí ele nem percebeu. Ele sabe disso até hoje? Até hoje. Como é que ele chama? É uma Walner. Te enganou, hein, Walner. Aí fui por bem, tá? Para não levar meu irmão, tadinho. Mas o final deu certo. Deu certo. Entendi. É que me conta, como vai ser sua rotina esse ano? Esse ano ainda está um pouco incerto, principalmente por causa da lesão. Eu devo voltar a treinar daqui um mês, três semanas. Três semanas é o ideal, mas acho que daqui um mês para ser mais seguro. E a lesão é no pulso? É no pulso, pulso esquerdo. O que que tem seu? É demócio. É demócio, o que que é isso? É uma inflamação no uso. Ah, inflamação no uso. E aí eu acho que provavelmente... Vai ter que ficar quieto, só melhora com o repouso. E com o aparelho, essas coisas. Aí você está fazendo físio? Estou, todo dia. Ele não pode treinar? Ele não. Nada. Ai, gente. Difícil, né? Difícil. Recebi muito atleta aqui já lesionado, muito, muito mesmo. A gente estava no período de transição, de estar realmente parado. E para você, você é a vida de vocês, né? Uhum. Nossa. É difícil. O Pedro, qual é o seu maior sonho hoje no tênis? Meu maior sonho é conseguir ser um tênis profissional e no futuro ajudar as pessoas que estão na mesma fase que eu, entendeu? Meio que incerto, tipo, o que será que vai dar? Será que vai dar? Eu queria ser um cara bem sucedido, entrar nos 100 melhores do mundo e depois conseguir ajudar essas pessoas. Uai, eu acho que vai dar certo, né, Pedro? Se Deus quiser. Menino que tem gato, tem disposição, que está batalhando. Deus ou não, para ter certeza disso. Se Deus quiser. Coisa boa. E além do tênis, qual o outro esporte que o Pedro adora? Eu jogava muito futebol quando eu era novinho. É. Mas hoje em dia eu não levo talento mais. Não tem nada mais não, é porque também é demais, né, Pedro? E aí você quer também, se eu preferir de tudo, já é bom com o tênis. Eu comentei com você, né, que o tênis, para mim, assim, é a coisa que eu mais acho difícil no esporte. Eu adoro praticar esporte, mas o tênis eu apanho, nossa senhora. O que é o mais difícil hoje dentro da quadra? Você fala, nossa, isso aqui para quem está começando, é mais de sacar, essa rapidez de ir e voltar. Como é que conta para a gente? Eu acho que em quesito golpe, eu tenho muita dificuldade no smash. O que é smash? É quando você está na rede e o cara joga uma bola alta, você tem que fazer esse movimento aqui para baixo, para acabar o ponto, entendeu? Ah, entendi. É meio que um saque, só que de qualquer área da quadra. Ah, entendi, entendi. Saca é difícil, é empurrado, né? Uhum. A gente tem que ter força. Eu tenho que ter força para bater de cima para baixo, só que às vezes é muita força. Às vezes eu boto em muita direção e aí eu tenho muita dificuldade nisso. Entendi. O que você é o melhor, então? Acho que eu corro bastante. Corro, né? Leve, né? Magrinho, vai e volta rapidinho. Acho que correr. E é uma habilidade, né? É, ajuda muito. Ajuda muito. E precisa, porque você saca lá do fundo, você tem que ir lá para frente. Uhum, muito deslocamento lateral. E essa parte de estratégia, ela é muito importante hoje no tênis? Muito. Você tem essa preparação antes da quadra? Muito importante. Tem a, já que é essa posição, você é mais importante? Eu acho que, assim, a parte mental, antes e durante, é a parte mais importante do tênis, assim, disparado. Porque eu acho que o que você faz fora, reflete dentro. Eu acho que nos outros esportes é um pouco assim também. Mas no tênis é muito assim. Então você tem que se preparar muito bem para você conseguir desempenhar bem. Às vezes você se prepara bem e não consegue desempenhar bem. Então, acho que a parte mental, você está de consciência limpa de que você fez tudo certo. Tudo certinho. Ah, tudo muito na hora do jogo. Entendi. E na parte físio hoje? Você disse que tem que fazer musculação, mas não pode fazer muito treino superior. Pode ficar fortão. Como que essa rotina sua, além das quadras, mas como fazer na atividade física mesmo? Normalmente, na segunda a gente faz mais deslocamento, mais um circuitão de core, sem peso nenhum, só com o peso do corpo. Ah, tá. E aí a gente depois termina com o deslocamento lateral. O funcional. Isso. Entendi. E aí, na terça, na quinta e às vezes na quarta a gente malha. Ah, tá. Só que, por exemplo, na terça a gente malha o superior, na quarta inferior, aí meio que na quinta é um geralzão, para depois sexta só fazer salto e essas coisas. Você consegue dar bala pilufia aqui, sua freio? Não, muito pouco. Muito pouco a piseira verde? Acho que eu devo ter entrado umas duas vezes no mar. É mesmo, o pessoal fica lá só estourando, só... Eita, tá vendo? A gente só fica trabalhando. Nem final de semana, seja relaxa ou você tem que treinar final de semana também? Normalmente, sábado a gente treina. É? Mas, normalmente, é só treino de quadra, não tem físico. Aí, depende de sete às nove, de oito às dez, aí depende. E qual que é a idade... Ah, legal. Qual que é a idade hoje do atleta, do tênis, de um tenista? Qual que é a idade máxima que ele aposenta? Qual que é a média aí? Ah, eu acho que depende muito. É? É. Não é igual futebol, não, né? É que tem caras, por exemplo, com 36 anos que você tá jogando, mas... Você é velho? Meu Deus. Não, não é velho, mas tem caras que com 28 para, entendeu? Ah, é novo demais lá, hein? Então... Então você acha que tem uns 40 e aposenta? É, depende muito do mental da pessoa. Entendi. Mas esse físico que tá correndo na quadra também é pega, né? Pega. Mas hoje um cara com 40, ele é jovem demais. Muito. A idade mudou muito. Mas pro tênis, às vezes, fica um pouco desgastante a parte física. Entendi. Ó, já tô fazendo o pé de moça, que já é de ninho. Depois vem a Nutella, que você gosta. Vamos pro rápido intervalinho. Tá. Na volta tem o Ping Frita, tem o Edmina do Noé, quer ver se você é mineiro mesmo. Puta. E aí a gente vai bater mais bate-papo, pode ser? Fechou. Gente, ó, não sai de não, Pedro volta daqui a pouquinho e tem pé de moça também, porque nós fomos arraiar do Cozinha Campeã. Beijo pra vocês. Forrou no compasso, fogueira no chão e muitas delícias saudáveis no seu São João. É com muita alegria que a gente celebra a chegada de uma das épocas mais gostosas do ano, as festas juninas. E a saudade tem produtos especiais para facilitar a sua vida e deixar as receitas típicas ainda mais gostosas. Sabe aquela canjiquinha, o caldinho de feijão, o caldo de mandioca, a pamonha? Hum, agora imagina essas delícias incrementadas com a postrelinha passarinho, calabresa e bacon da saudade. E não para por aí não. A saudade possui uma linha completa de produtos defumados e embutidos, como linguiça petisco, linguiça de lombo com sabor caseiro, presunto e bordadela bolanha. Ó, tem opção de café da manhã e também de jantar, gente. E para deixar a cidade ainda mais gostosa, a saudade está promovendo ações e estabelecimentos parceiros aqui em Minas Gerais e também no Nordeste. Basta comprar três produtos participantes e você já leva um brinde exclusivo na hora. É assim, ó, comprou, ganhou. Ficou curioso? Acesse o endereço que está aparecendo na sua tela ou apunte a câmera do celular para o QR Code. Leia o regulamento e confira se a sua cidade está participando. São João mais saboroso com saudade. Saudade, o sabor de fazer bem feito. Estamos de volta com Cozinha Campeã aqui na Bande Minas com Pedro Rodrigues, tenista de 18 anos, jovem, tem muita coisa pela frente. Tem, se despedir. Tá doido. Aqui, aqui em Minas a gente tem uma comida boa demais na conta, né? Tem. O que é que dá comida mineira ser mais uma, Pedro? Que você fala assim, nossa, aqui não tá na minha dieta, gente, que dó. Hum, acho que é difícil, tem muita coisa, né? Tem, muita coisa é boa, né? É. Mas você fala assim, nossa, aqui eu não posso comer todo dia. Você ama? Talvez feijoada? Feijoada. É, eu adoro. Feijoada é bom demais. Eu acho que feijoada aqui no programa já. Adoro. Pão de queijo. Nó também. Depois eu falo, não tem glúte, mas é cheio de gordura, né? Não posso comer todo dia, né? Pão de queijo é bom demais. No Pique tem um pão de queijo bom. Não, o pão de queijo, o pão de queijo, o kibe deles é maravilhoso e é só de fruta, gente. A sala de fruta do Pique também, como todos os dias. Eu levo meu wheyzinho e misturo dentro da sala de frutas. O pão de queijo do Pique é muito bom. O pão de queijo do Pique é muito bom. O queijo é o meu kibe? Nunca. Nossa, que bebo bom demais. É bom? Vou comer. Então assim, na sua rotina hoje atleta, você tem um acompanhamento, além do seu professor, você tem algum outro acompanhamento no seu dia a dia de treino lá no Pique? Eu tenho, acho que não, acho que eu tenho a fisioterapia, né, que é no Nef, e a nutróloga, que é a Renata e a Fly, em geral. Entendi, legal. Nós temos um momento aqui do programa que se chama Ping Frita, que é um bate-bola, na verdade tem que ser da raquete, né, porque é tênis. Você está preparado, Pedro? Estou. Tá bom, vamos lá então. Pedro, como pertir tênis dentro ou fora do Brasil? É, dentro. Dentro. Eu gosto de dentro. Por causa da torcida? É, me sinto mais em casa. Mais em casa. É. É diferente, né? Você está, todo mundo do seu lado, né? Só você fala português ali. Concordo com você. Ó, jogar tênis como hobby ou como competição? Competição. Dá uma adrenalina maior. Sim. E você joga no dia a dia também como hobby? Ah, vai ter uma, jogar um tênis ali com meu primo no final de semana ou não? É só mesmo na hora do treino. Às vezes com meus primos, que são mais novos, mas eles moram fora, então não é todo final de semana, então é às vezes só. Às vezes. Mas é que eu acho que chegou num ponto agora que todo treino é treino, entendeu? É, todo treino é treino. Entendi. Até a gente pode lesão também, né? Você tem que ter esse cuidado. Uhum. Nas horas livres, jogar tênis ou fazer outra coisa? Fazer outra coisa. Que outra coisa que você gosta de fazer? Eu gosto de jogar muito, eu gosto muito de jogar videogame, FIFA. FIFA. Eu gosto de jogar muito. Futebolzinho. Uhum. E esporte também, né? Você sai do esporte, eu vou fazer pro esporte. Às vezes machuca um futebolzinho ali, mas sim. E você gosta mais de ver filme no cinema ou ver a Netflix em casa? Hum, eu gosto de ver a Netflix em casa. Quietinho. Ser mais caseiro. Porque tu viaja tanto também, né? Que aí quando tu tá em casa, você gosta de ficar quietinho, né? Sim. Churrasco ou doce de Nutella com leite ninho? Churrasco. Churrasco. É. Pode ficar assim não, né? Dez dias vegano aí, hein? Nossa senhora, quero só ver. Aqui, mas você faz alguma coisa na cozinha, você arranha? Nem churrasquinho? Ovo mexido. Ovo mexido já tá bom ainda. Arroz. Arroz também já é bom. Eu frito uns bichos às vezes. Ué, já tá ótimo. Já mora sozinho, não, né? Não, mora com meus pais. Então é bom quando morar sozinho, já tem uma... Já sabe cozinhar alguma coisa. Mais ou menos, né? Mais ou menos. E quem quer ser o maior ídolo hoje, Pedro? Tem esse cara aqui, nossa. Ou mulher também, né? É feira. Homem e mulher, fala os dois pra mim, por favor. Eu acho que o Sinner e a Nick Sinner e a Bia Haddad. Ah, tá. São os melhores. Sim. A gente sempre espelha alguém, né? Tem jeito, né? Eu gosto bastante da Bia, porque ela é brasileira, né? Então, vê que a gente tá mais próximo ali, então eu gosto bastante. Você já teve algum perrengue culinário nessas viagens tuas? Claro, eu tive porque já teve de tudo aqui. A jogadora foi na China, aí pediu carne de boi, né? Chegou a cabeça de um boi. A cabeça inteira na mesa. E aí, tem que ter algum perrengue já em algum país? Ficou assim, claro, a comida é ruim demais ou a comida é muito boa? Hum, não. Perrengue assim, não. Eu lembro que na Bolívia, nessa mesma viagem, eu e o Valne, a gente pediu um arroz com uma carne lá. O arroz era assim, um arroz super diferente. Eu nunca vi esse arrozado. Não desceu, não. A gente só comeu a carne, mas perrengue assim. Era muito temperado? Era muito molhado, com muita coisa. Muito mistureba. Arrozinho com alho, né? O básico é o que é bom também, né? Sim. Mas tem algum país que você amou, porque você tem vontade de morar aqui? Tem. Barcelona. Barcelona. E a comida do Peru eu achei muito boa. Ah, a comida do Peru é boa demais. Eu achei muito boa. Você come, então, ceviche? Hum, hum. Eu achei muito boa. Japa você come? Eu come. Entendi. Você gosta igual do churrasco, eu também gosto do japa. Eu gosto. Entendi, você é equilibrado. Bom de agradar, hein? Hoje, essa receita aqui, eu vou te explicar um pouquinho. O pé de moça, ele é diferente do pé de moleque. O pé de moleque, a gente faz uma calda de caramelo, como se fosse do pudim, e ele endurece. Então, você quebra, ele fica com o quadradinho bem quebradiço. O pé de moça já é assim, ó, elástico. Só que eu fiz diferente, eu finalizei com o creme de leite, por quê? Ele vai ser pra comer de colher. Tá. E fiz uma outra versão. Pra você fazer o de quadradinho também, não coloca o creme de leite, bota o tabuleiro, e assim que ele gelar, você corta o quadradinho também. Aí você vai puxar, faz o que ele puxa, puxa. Tá. Aí eu fiz de leite ninho, e aqui eu misturei Nutella, que você gosta, com um pouquinho de creme de leite fresco, bati. Aí fica uma caldinha mais fininha, pra ela ficar pesada. Aí nós vamos servir aqui no copinho, já as duas camadas. Tá. Agora, tem um momento no programa que chama, é de minhas ou não é? Pra saber se o nosso convidado é mineiro ou não. Tá preparado? Tô. Que vem uns mineiro aqui, vou te falar, eu erra tudo. E vem uns povo de fora que acerta, vamos ver se o Pedro vai ser bom ou não. Sem pressão, tá? Tá. Pedro, essa imagem aqui é de minhas ou não é? Sim. Onde é que é isso também? O Mercado Central. Ah, você vai lá? Tem costume? Não, mas eu já fiz uma excursão pra lá. Gente, quem nunca, né? Quem nunca fez uma excursão no Mercado, tá bom demais. Eu vou lá se deixar toda semana, falida. Você só tá num shopping, eu não dou tantos tracos no Mercado Central. Mercado Central, você tô. E aqui, Pedro, é de minhas ou não é? Não. Não? Não. Acho que não. É, Montever de Minas Gerais. É de Minas? Porque eles parecem um pouco, assim, suíça, né? É, eu achei que era até no sul. Parece no sul, mas até não. A gente, Minas é grande demais. É de Minas ou não é? O pessoal gosta de pegar a dinha aqui, tá? Vou pegar, vou fazer a pegadinha. Sim. As montanhas, né? É, eu imaginei por causa disso. Mas é não, sabia? Não? É Bahia, Chapada de Mantina. Que isso. O pessoal gosta de pegar a peça aqui. E essa aqui? É de Minas ou não é? É, essa é. Essa é clássica, né? Eu acho, é. Essa aqui é a Santuário São José, que é a nossa igreja, né? E aqui, é de Minas ou não é? Não. Acho que não. É, ó a montanha no fundo aí, ó. Pós de Caldas. Nossa, e eu vou direto pra lá. Pois é. A gente colocou aqui, ó, a igrejinha. É difícil também, né? É. Mas a ideia do quadro é pegar umas peças. Ó, essa etapa aqui da RZD é importante. Tá. Você viu que desgrudou do fundo da panela? Tipo, brigadeiro. Desgrudou, tá pronto. Lembrando que se não colocar o creme de leite, vai ficar mais grossinho, você coloca um tabuleiro untado com manteiga ou azeite, ou óleo de coco, mais fitness, e você vai colocar o óleo de leite e depois vai só cortar. Tá. Pode ser? Nós chegamos na parte boa do programa. Quer provar o prato? Comer? É, comer, uai. Você topa? Eu topo. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou servir o pé de moça com o nosso cremezinho de Nutella. Tá. Aí você vai me contar se eu fiz um ponto ou não. Tá. Como é que chama os pontos lá? É de quanto quanto tempo? O quê? Os pontos do tênis. Ah, tá. É 15, 30, 40 e game. Game. Pra você fazer um game, você tem que fazer quatro pontos. Entendeu? Ah, tá. E aí um game é um ponto, então um a zero. Ah, entendi. Então, fica quanto tempo na quadra? Ah, de repente. Tem jogo que é três, quatro, já teve jogo de cinco. Mentira. Jesus, eu vou matar vocês. É. É mesmo? Então, tem muito trabalho físico? Sim, muito. Nossa, e aí você tem que comer carbo, então? Carboidrato, ó, hein? Tem, tem que tomar carbo up entre as viradas do jogo. Vamos desmaiar. Bananas, essas coisas. Entendi. Tem que ter muita energia. Muito. Olha que legal. Então, o seu pré-treino é um pré-treino mais... É, mais... Tem que comer pão, tudo. Tem que comer essas coisas. Ai, que difícil, hein? É difícil. Bom demais. Que difícil o quê? Pra comer pão? As dietas, você fica tirando pão da gente? Você pode comer pão, então? Que ótimo. Posso. Então, você tem que ter um nível calórico maior, então? É. Assim, não pode ultrapassar muito, mas eu acho que, pelo que a Renata fala comigo, tem que ser uma coisa boa, sabe? Claro, é um carboidrato bom. É. Faz a diferença. Não é o açúcar, né? É. É um carboidrato bom. Entendi. Legal, pra aguentar o pique. Pode ter de duas, três, cinco horas o treino. Sim. E um jogo pra valer? Não, o treino é de duas horas, três horas. O jogo pra valer pode chegar a cinco horas. O jogo, assim, normalmente a gente joga melhor as três setes, então não passa muito disso cinco horas. Entendi. Mas já teve jogo do profissional de melhor de cinco setes, porque já teve cinco horas. O melhor adversário, mais tempo vai. Quanto mais difícil o jogo, vai durar. Sim, então precisa ficar lá assistindo a eternidade. Sim. Gostei de saber de ser bom demais. Agora eu vou montar seu prato. Pode ser? Bora. Colocar o nosso pé de moça de ninho com o creme de avelã por cima. Ah, o Pedro vai me contar se tá bom ou não. Pedro, ó, prontinho. A cara tá boa? Muito boa. Cheirinho, gente. Nossa, o pia junina é boa demais, né? É. Melhor época, não é? É Natal e pia junina. Uhum. Natal. Comida boa, gente. O que você mais gosta da época junina de comida? Os doces. Os doces, né? Você come canjica, estranho? Não, canjica não. Canjica não. Mas mingau você come? Uhum. Cajuzinho com dor de leite? Sim. Nossa, é bom demais. E a vó faz? E a vó faz? De vó, então, é o melhor no mundo. É. Sua vó faz, essa é bom demais. Eu tô difícil, mas eu vou ter que competir com ela. Pé de moça, então, com o cremezinho de avelã. Prova e me conta. Tá. Enquanto o Pedro prova? Pode pegar. Pode pegar, mas é seu. Nesse QR Code aqui tem a lista completa pra vocês. Os ingredientes, o molde de preparo, as dicas do creme de leite no final pra ficar cremoso assim. Tudo certinho pra você, pra você fazer em casa e contar. Ah, e marca, marca o Pedro também, tá? Por favor. Muito bom. Tá bom? Uhum. Pode colocar pra gelar. Pra comer mais. Pode colocar pra gelar, porque aí quando você coloca pra gelar, ele fica mais durinho. Mas aqui eu recebi quentinho pra você. Muito bom. Que dá um croque, o amendoim, né? Do pé de moça, mas também tem o cremosinho que dá, do creme de avelã. Tá aprovado? Muito bom, muito obrigado. Que isso, que feliz. Pedro, que te agradecer por ter vindo aqui hoje. Obrigada disso. Tá estreando o tênis aqui do Cozinha Campeã. Você é um grande campeão, muito jovem. Eu torcei muito por você. Pois eu vou lá te assistir no Pique, pode? Óbvio. Mas tá bom, eu vou lá te assistir. Então, muito sucesso. Deus te abençoe muito. Muito obrigado. Você e sua família. E você conquiste os sonhos que você tá querendo conquistar. Se Deus quiser. É bom que você tem a família por trás também que tá te apoiando. No Pique também, né? Um beijo pra todo mundo do Pique aí. Coisa boa, obrigada, viu? Muito obrigado pelo convite. Um beijo de mim daqui uns anos, gente, brilhando, ó. Olha lá, foi lá no Cozinha Campeã. Eita, enchei. Que, ó, semana que vem tem mais um campeão ou mais uma campeã aqui no Cozinha Campeã. Duas da tarde aqui na Bande Minas. Um beijo pra vocês. Até lá. Ficou bom mesmo, Pedro? Pode comer mais. Vou provar então. Pode comer. Pode, uai. Não, 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 não. Cozinha Campeã. Oferecimento. Saudale. O sabor de fazer bem feito.